Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né? Das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Fala, tanquinho e tanquinha. O áudio que você vai ouvir aqui foi extraído de um vídeo do nosso canal do YouTube. Então, se a gente mencionar esse vídeo, outro vídeo, essas coisas, você já sabe porquê. Agora, se você não acompanha o nosso canal do YouTube e está perdendo também, é só acessar lá youtube.com barra senhor tanquinho ou digitar no Google YouTube senhor tanquinho ou digitar no YouTube senhor tanquinho que você vai ver que a gente posta vídeos novos para você todas as semanas. Olá, tanquinho. Olá, tanquinha. Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse aqui, a gente vai tirar uma dúvida que a gente recebeu por escrito há algum tempo atrás. Essa dúvida diz respeito ao eggfest ou jejum de ovo, jejum com ovos, jejum de gordura ou desafio do ovo. E as pessoas querem saber, né? Se pode fazer, quem pode fazer e se é saudável. Por isso, assista esse vídeo até o final que a gente vai contar para você o que é o eggfest ou o jejum do ovo, quais são suas regras, a nossa opinião sobre isso, os prós e contras e quem devia e quem não devia fazer o eggfest. Então, deixa o seu like aqui e vamos para o vídeo. Então, a gente vai começar falando sobre o que é o eggfest. Bom, o jejum de ovo consiste numa intervenção para pessoas que desejam sair de uma situação de platô de perda de peso ou acelerar o seu emagrecimento. Quem criou essa ideia toda foi o Jimmy Moore. Ele é autor de alguns livros como o Kiro Clarity e do blog Living La Vida Low Carb. E ele teve essa ideia para sair do platô mesmo quando você já está numa low carb mas para de perder peso. Então, para entender melhor o que é o eggfest, a gente vai falar agora as suas 10 regras. Então, a gente vai primeiro falar todas as regras e depois fazer nossos comentários para todas de uma vez, dizendo se é saudável e se você devia fazer ou não. A regra número 1 diz que os ovos devem ser sua fonte primária de proteínas e de gorduras. Afinal, como o próprio nome já diz, é o jejum do ovo. A segunda diz que para cada ovo que você consumir, você deve adicionar uma colher de sopa de manteiga ou de alguma outra forma de gordura. Pode ser óleo de coco ou azeite também, por exemplo. E a terceira regra diz que você deve ingerir pelo menos um ovo dentro de até 30 minutos após você acordar. Então, você acorda e no máximo 30 minutos depois disso, tem que estar comendo seu primeiro ovo do dia. A quarta regra diz que você tem que fazer as refeições de ovo a cada 3 horas. Se não dá para fazer a cada 3, então no máximo a cada 5 horas de distância uma da outra. Isso já nos leva à regra número 5, que é a seguinte. Se depois de no máximo 5 horas, como o Guilherme disse, você não estiver com fome, então você deve obrigatoriamente comer pelo menos um ovinho. Queijo é permitido também. Nesse caso, você pode colocar até uma onça, que é cerca de 28, 30 gramas de queijo, por cada ovo consumido. E a próxima regra diz que você deve consumir pelo menos 6 ovos ao dia. Esses ovos, diz a regra número 8, que tem que ser idealmente orgânicos, né? De galinha criada solta, que eles são mais ricos assim em ômega 3 e vitamina D. E a regra número 9 diz que você deve parar de comer ovos pelo menos 3 horas antes de ir se deitar e dormir. A regra número 10, e é a última, diz respeito ao consumo de refrigerantes diet. O Jimmy Moore diz que você pode tomar até 3 latas de refrigerante diet por dia, mas o objetivo é tomar uma ou menos do que isso todos os dias. Mas o egg fasting é uma coisa saudável? A proposta da dieta é que você coma basicamente ovos e queijos e gorduras boas, como manteiga, azeite e óleo de coco. E não tem nada de ruim com isso, porque esses são alimentos saudáveis e alinhados à dieta low carb. E essa é uma dieta, né? É uma estratégia de curta duração, cerca de 3 dias a uma semana. E é claro que a gente disse que não tem nada de errado se você lidar bem com esses alimentos, né? Aqueles que têm intolerância, por exemplo, à proteína do queijo, já não vão lidar bem com o consumo excessivo de queijo na dieta. Mas, por outro lado, tem algumas regras que deixam a gente com o pé atrás, né? Se você está limitando todos os outros alimentos, por que você vai permitir até 3 latas, né? Dar 1 litro de refrigerante diet por dia? Se o objetivo é sair de um prato de peso, não vejo sentido em consumir um monte de adoçante e substâncias que você sabe, todo mundo sabe, que faz mal pra você. É uma regra, na minha opinião, completamente dispensável. Principalmente porque você proíbe alimentos como brócolis e couve e permite alimentos como refrigerante em grande quantidade. Tá certo, mas se intuitivamente, né? Todo mundo sabe que brócolis e couve fazem bem e refrigerante diet faz mal. Então, por que alguém faria essa dieta? Bom, então, pra começar, a gente vai falar sobre 5 vantagens da dieta do ovo que poderiam levar algumas pessoas a fazê-la. Bom, a primeira vantagem, ou pelo menos uma não desvantagem dessa dieta, é que ovos e queijos são fontes de proteínas completas. Isso já é uma coisa muito importante pra saúde do ser humano. A segunda vantagem é que você não vai ter nenhuma deficiência de nutrientes se começar esses alimentos por uns 3 dias que é a proposta. Você não vai ter nenhuma deficiência grave, nutricional, que vai ser incorrigível, irreversível, comendo isso por 3 dias. A terceira vantagem é que é baixa em carboidratos, que é uma estratégia comprovada pra emagrecer. A quarta vantagem é que esse consumo elevado de gorduras e proteínas tende a dar uma maior saciedade. Isso tá até incluso na questão dela ser baixa em carboidratos. E a quinta vantagem é que o ovo com queijo parece bem gostoso. Por outro lado, não é tudo mil maravilhas nessa dieta do ovo. Quais são as desvantagens, Rony? Em primeiro lugar, porque ela é bem restritiva. Você basicamente vai poder comer ovos, queijos, um pouco de gordura saudáveis e refrigerante. Em segundo lugar, porque ela não tem nenhuma comprovação científica, ou seja, jamais foi feito nenhum tipo de estudo que comprovasse a eficácia dessa dieta ou ela ser saudável no longo prazo. Em terceiro lugar, porque ela provavelmente não leva a uma relação saudável com a comida, principalmente se você fizer ela várias vezes, repetindo esse ciclo de 3 a 7 dias por várias vezes. Exatamente, você não parece se tornar um estilo de vida saudável, que é o que a gente defende aqui no canal do Sertanquinha. Mas então, quem faria essa dieta, dado tudo isso? Bom, aparentemente, a proposta dessa dieta é justamente tirar as pessoas de um platô de emagrecimento, um platô de perda de peso. Então, as pessoas que fariam essa dieta são justamente as pessoas que estão buscando ou sair de um platô de peso, voltar a emagrecer depois de ter estacionado a perda de peso, ou quem está procurando uma perda de peso rápida, quem está buscando algum tipo de solução bem rápida para o seu problema. Até porque, infelizmente, a maioria das pessoas procura a pílula mágica, ou seja, focar no curto prazo, ao invés de ter paciência e acreditar em algo comprovado cientificamente, focando no longo prazo. Exato, a verdade é que ter consistência, paciência, é chato, ainda mais trabalho do que você comer um monte de porcaria e depois de vez em quando falar, ah, vou fazer a dieta do ovo. Essa é uma verdade e a gente está aqui para falar as verdades para você. Então, se você quer mais verdade, se inscreve aqui no nosso canal com vídeos novos, todas as segundas e quintas, às 20 horas. Mas então, tendo dito tudo isso, a gente vai dar agora a nossa opinião sincera sobre a dieta do ovo. Na nossa opinião, essa dieta do ovo é um lixo. Não é a pior ideia que a gente já viu, né? Em mais de quatro anos de site, a gente já foi interpelado com muitos e-mails assustadores com a ideia das pessoas, mas na nossa vida não tem nenhum motivo para você fazer isso. Muitas vezes é questão de você se perguntar se seguindo uma dieta low carb, bem formulada, com bastantes vegetais, bastantes alimentos saudáveis, pouco processados, você querer tirar isso para comer só ovo com manteiga e queijo por alguns dias, essa ser uma solução mágica, é hora de você parar e colocar a mão na consciência, pensar se você está buscando só uma coisa mágica para resolver os seus problemas. E segundo, será que queijo e manteiga são a solução mágica para essa perda de peso? Mas a gente, inclusive, leu no comentário de algum blog que a gente estava pesquisando sobre isso, né? Para ver o que as pessoas estavam falando. E tinha gente falando, ah, mas também ficar só três dias, cinco dias sem comer vegetais não vai ter problema. Não, de fato, não tem problema. Você não vai ficar carente de nutrientes, se sua dieta antes era bem formulada, ficar só três, quatro dias sem comer vegetais. Mas você realmente acha que era o brócolis ou a couve que estavam te impedindo de emagrecer? Então, substituir isso por queijo, gordura e refrigerante vai melhorar? Então, não é bem por aí, né? Então, como o Rony falou, você vai querer tirar vegetais de baixo a manteiga, como brócolis e couve, que eles estão restritos na dieta do ovo, e vai colocar no lugar deles alimentos muito calóricos, como, por exemplo, manteiga e queijo. E ainda por cima, alimentos como o queijo que dão compulsão em muita gente e ainda elevam a insulina. E, claro, o problema todo não é a elevação da insulina, que a gente menciona isso porque muita gente fala, vou tirar os vegetais porque eles elevam a insulina. Poxa, o queijo também. Então, tirar o brócolis, colocar queijo, manteiga e refrigerante diet, esse é o seu plano? A gente não acha que essa é a melhor ideia, não mesmo. Além disso, tem algumas outras regras que não fazem muito sentido pra gente. Como, por exemplo, por que você seria obrigado a fazer sua primeira refeição com pelo menos um ovo em até 30 minutos após acordar? Isso, se o objetivo é emagrecer, você aí vai estar prejudicando o seu jejum, que é uma ótima estratégia pra emagrecer, quebrando esse jejum com calorias do ovo e do queijo, por exemplo. Então, já que o objetivo é sair do platô, uma estratégia muito boa é fazer o jejum, e não evitar o jejum com qualquer tipo de alimento que seja. Sem contar que a obrigação de comer a cada intervalo regular de horas, mesmo sem fome, nega um dos benefícios que é de comer os ovos e queijos e alimentos baixos em carboidratos, que é a maior saciedade. Então, pra que você vai comer necessariamente forçado quando você não está com fome? Só pra seguir uma regra arbitrária. Você vai deixar de ouvir seu corpo pra seguir a regra que ele achou que era legal. Além do mais, você comendo a cada 3 horas, se obrigando a comer, você vai estar ingerindo calorias, que querendo ou não, importam no emagrecimento, que você não estaria ingerindo caso não estivesse com fome. Então, a gente não acha que você deve ser obrigado a ingerir calorias porque alguém falou. Isso vai no sentido contrário ao emagrecimento. Sem nem comentar a regra que ele tirou a couve, brócolis, abóbora, tomate, alface, rúcula, grão, etc. Mas permite refrigerante diet. Não tem nem comentários pra isso, né? Enfim, é claro que o Egg Fashion pode trazer alguns resultados para algumas pessoas, principalmente quem estava com uma alimentação muito ruim antes de começar a fazer ele. E, claro, vai começar a fazer uma low-carb cetogênica a partir do momento que começa a fazer o Egg Fashion. Exatamente. O Egg Fashion pode trazer resultados para algumas pessoas, mas qualquer coisa pode. Teve gente que já emagreceu comendo Twinkies, né? Que é um tipo de bolinho. A questão é que não existe nenhum motivo pra preferir isso, ovos, queijos e gorduras apenas, e refrigerante diet, no lugar de uma alimentação rica, na base do bicho e planta. Isso é, carnes, peixes, aves, ovos também, mas não só eles, vegetais, hortaliças, frutas, legumes de baixo amido, enfim, tem muita, muita coisa que você pode incluir na sua alimentação pra continuar emagrecendo sem sofrer e sem ficar restrito. Algo que você pode, de fato, transformar em estilos de vida e não pegar como uma intervenção maluca pra perder peso. E aqui no link na descrição, a gente separou 15 dicas muito melhores pra sair do platô do que fazer a dieta, o jejum do ovo que a gente apresentou nesse vídeo. Exatamente. Se você pensou no jejum do ovo, no desafio do ovo, na dieta do ovo, justamente pra sair do platô, essas 15 dicas vão te permitir sair do platô sem comer só essas três alimentos. Então, se inscreve no Tanquinho pra gente se falar toda segunda e quinta com ideias mais inteligentes pra sua alimentação. Nos vemos num próximo vídeo. Se você se inscrever no canal, um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo pra você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus pra você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.